Música Fala galera, beeeleza Aqui é bem a hora de mais um vídeo do canal Bare Lines aqui pra vocês Mais um vídeo da série Fazendo o aeroporto, sacando que eu fiz um recastro de 30 segundos Mais uma vez avisando pra meus recastro de 30 segundos e cataclando os vídeos no movimento Hã... Desde o meu último vídeo o aeroporto evoluiu muito gente Muito mesmo Eu não tô conseguindo postar vídeo então Por isso que ele... Eu terminei o segundo E o terceiro Andar E ficou muito legal O segundo Andar já tava quase pronto Ela só tava fechar E fazer Os check-ins Eu segui os check-ins Mas aqui o check-in é a slot A companhia da Aérea Chegou Aerolíneos e aventuras Ela tem a TAN e a BHL Eu fiz aqui uma escada rolante Aqui tem a da Avianca E eu recebi uma informação de que a Avianca tava trabalhando Agora também No aeroporto só da... Que a Avianca não Que a Américã tava trabalhando no aeroporto só da do filho Aí como eu já tinha feito o check-in lá Né? Como eu já tinha feito o check-in lá E eu não queria destruir pra ter que fazer o da Américã Então dá pra ter que fazer Aqui mesmo Os banheiros eu não faço eles Por quê? Porque não é muito fácil Aqui tem algumas lojas Imaginação sem limites que é uma livraria E eu pensei E eu pensei Tem livros e revistas Aqui tá o balcão do Japão Tem vários livros e revistas na Spotlight Aqui é... Super Dutch Doge É uma lojinha tipo Umas Americanas Aí aqui tem tudo Eu pego Se fizer aqui os caixos O porto aqui é tudo moderno As caixas... Os portos todos modernizados Os caixas são... Os caixas são... Os caixas são... Essa área aqui parece que tá inutilizável Mas no aeroporto Aqui ficam os caras que engaixam sapatos Aqui ficam uns... Uns caixas eletrônicos Tem mais banheiros Aqui tem aquele restaurante Que eu já mostrei pra vocês Em outros vídeos Esse aqui é um novo que eu fiz O ano aí no 99 Profissional Que é um referente Aqui tem o... Half Break Que é... Quando eu fui viajar Eu... Eu sempre me alivi Que era um... Tompa... O meu café da manhã Que era... Que era... Que era... Aqui tem um banquinho Que é de televisões Que mostram os gols Bacana Aqui tem o... Tambor brasileiro Que era... Que era um ano de coisa Que tá aqui Que toca... No dia Mas... Ali tem a Fly Café Que eu já mostrei Que tem mais banquinhos Os... São... Os restaurantes Os... Os... Que eu já tinha mostrado E... Por todo o aeroporto Tá cheio de televisores Mostrando os voos Aqui tem um... Uma pontezinha Que tá... Tem um... 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 Aqui tem as... As lojinhas né? Tem algumas que estão sendo fechadas Chocolates de Gramado Né? Lajinhas de chocolate Aqui tem um... Aqui tem uma loja pra homens, homen-homen As roupas, tem... É, roupas e acessórios, tem vários quadros O atendente tem algumas roupas Ah, é artigos de homens, tipo... Tipo de poker, tipo de bar, sabe? Artigos pra colecionadores O que acha bonito? Aqui tem o Sedex, né? Que é o Rio Também tem caixa de Fred Green Aqui tem as malas Malas nas caixas, né? Que é onde eles fazem até uma... Tem mesinha de trabalho Pra você querer E tem umas que estão fechadas Porque eu não uso, mas é por fila branca Mas se abrir, não tem nada nela Aqui é loterias caixas, que eu sei que tem Que tem um caixinho, né? Que tem um caixinho, né? Um caixinho Daí tipo de pedra Deu mais 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 Mas Eu pudei, né, porque não era como a criança nessa parte Então não tem um vidro mais posto, né Tem que usar esse mesmo Aqui eu vou fazer o... Aqui eu vou ter que fazer uma curva Na escada, porque tem como ver os vejões que estão ali Aqui também tem... Aqui dá pra ter um pátio de aeronaves Só que só que só que... E como eu não fiz o aeroporto, porque... Essa parte aqui é em diagonal Aquela... aquela... Mas como é muito difícil fazer em diagonal Eu fiz assim mesmo, quadrado Aí afetou bastante o... O aeroporto não era pra ficar tão... O terminal não era pra vir até aqui Era pra vir até a metade aqui, mais ou menos Aí afetou a vinha, podia ver alguns... A gente... Mas aqui... Essa área aqui tem um... Um terminal de carga Bom... Era isso que eu queria... Tô brincando muito com o fotografer Nesse... Agora aqui eu ainda tô fazendo, ó Tô preenchendo de coisa Tô preenchendo isso aqui pra não me interessar de morceio Porque não é tanto bom Era só isso que eu queria mostrar pra vocês Obrigado por assistirem esse vídeo E sempre deixem o like E se vocês quiserem participar da BetterLine Virtual É só vocês me contactarem por e-mail BetterLine.com E obriga... E obriga...